Um barco tão caro desse, não tem sequer um bar. Uau, incrível! Até que a draga ficou ajeitadinha. Enquanto espera o mar se acalmar, Chris Kelly aproveita a chance para testar a nova draga Reaper nas águas abrigadas do porto. Eu tô confiante. Então você tem minha permissão pra entrar a bordo. Valeu, capitão. A gente vai sair pra ver, primeiro ligar os motores e testar o equipamento pra ver se não tem nenhum problema sério. Pra nação Reaper virar realidade, nós vamos atacar com duas frentes. Eu comando a Mistress e o meu pai e o meu irmão comandam a Reaper. O mar tá forte demais pra Mistress, então eu vim ver se os dois patetas terminaram a Reaper. Considerando que meu pai ficou com preguiça de vir aqui, eu não tô muito otimista. Chega! Você precisa encurtar o cabo da âncora aqui atrás porque tá comprido demais. Liga a bomba de sucção e vamos simular a operação. Pode parar, esquece. Tá sem combustível? Não, eu achei que o pai... Ah, é melhor nem falar nada aqui, cara. É, mas é óbvio que a gente não saiu preparado. Não, porque mesmo sendo a coisa mais simples do mundo, o pai não faz direito. Aumenta esse troço. Acelera. A água tá soalhando. Tá entrando ar no sistema. A mangueira tem um metro a mais que devia, tá sugando o ar no meio da água. Tem alguma coisa que vocês fizeram direito aqui? Foi o pai, não eu. Pra gente ter sucesso nessa temporada de mineração, você precisa parar de colocar a culpa no nosso pai. Mas é sempre ele que faz besteira. Em quem você quer que eu coloque a culpa? Eu devia fazer essas coisas sozinho. Eu cheguei a duas conclusões depois desse teste. Primeiro, a Reaper parece uma bomba relógio. Eles não fizeram nada direito, o sistema tá desregulado. E segundo, o Andy não para de culpar o nosso pai. É, o meu pai é um desastre, todo mundo sabe disso. Mas o Andy precisa começar a se comportar como um capitão da draga. Tá na hora de arrumar essa bagunça. Tem cabo demais aqui, precisa encurtar um pouco. Esse esquema não segura a mangueira no lugar. Se bater uma onda grande, você vai se arrepender lá embaixo. Precisa dos terminais da bateria. Esse negócio não vai aguentar a âncora. Vocês deixaram a bateria onde mais bate água. Não tem nada nesse barco que foi feito direito, né? Coloque esse cabo mais pra cima. Eu achei um monte de problemas. As válvulas, o guindaste na frente, o combustível. Eu não acho que esse sistema de combustível vai funcionar. Caramba, a operação inteira tá uma merda. Vocês não vão minerar nada desse jeito. Puxa a âncora. Liga o motor de polpa e vamos voltar. Não tem nada certo na nossa draga. A culpa é do pai. Tudo que meu irmão sabe fazer é culpar o pai por tudo que acontece. O que você falou aí? A única coisa que eu tô ouvindo é que tudo dá errado. Você fala que é culpa do pai, isso é culpa do pai, isso é culpa do pai. Foi ele que fez. Você precisa assumir a responsabilidade pelas coisas que você faz, Andy. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu faço nessa merda. Tá bom, então, meus parabéns. Você não fez nada direito. Cadê o meu sócio? Quem é o seu sócio? Você precisa fazer tudo isso sozinho. Então por que eu tenho que aguentar o pai a boda, hein? Tem jeito de você parar de falar mal do pai o tempo todo, cara? Por que eu preciso dele aqui? Mas o que é que você tá fazendo direito nesse barco? Tudo que eu olho tá errado. Você não consegue comandar a draga sozinho. É pra isso que o pai serve. É óbvio que você precisa do pai do seu lado o tempo todo. Senão as coisas não andam, né? Tudo que deu problema na draga foi o pai que fez. Foi o pai que montou o compressor de ar, as mangueiras de ar. É isso aí, Chris. O pai fez tudo, não fui eu. Se eu preciso refazer tudo, eu não preciso do pai aqui. Aqui não tem esse papo. Vocês dois são iguais. Ficou claro pra mim que você não consegue fazer nada sem o pai. Porque agora o pai não tá aqui e nada funciona. Eu pedi pra ele vir aqui me ajudar. Liga o motor, por favor. Tchau. Legenda Adriana Zanotto